Música E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de react Dessa vez vamos reagir aos mobs do Minecraft na vida real Eu vou abrir agora um vídeo que vai mostrar os personagens, as coisas, os mobs Na vida real do Minecraft Vamos ver a comparação entre um zumbi na vida real Se é que existe um zumbi na vida real E o zumbi da Minecraft, a gente vai ver se é parecido, se não é Vai ser uma coisa muito legal Mas antes de tudo não se esquece de deixar aquele like, se inscreve, ativa o sininho E me segue também no meu TikTok e no meu Instagram Que é underline, Nathanas underline Os dois é o mesmo nome E estamos postando 3 vídeos por dia, não se esquece Ativa o sininho e dá aquela força Vamos começar a assistir o vídeo Vamos lá Tá galera, vai começar Esqueleto Vamos comparar Meu Deus, que medo O esqueleto do Minecraft é muito mais fofinho que o esqueleto da vida real O esqueleto da vida real realmente dá medo Tá, essa é a primeira comparação Vamos lá Ai, aranha Aranha do Minecraft E a aranha da vida real Caramba Se você tem aracneofobia, pula essa parte Mas, mano, olha essa aranha Caraca Que aranha gigante Vou abaixar o som Pera aí Opa Normal Igualzinho Boneco de neve Caraca Olha esse boneco de neve Mas tá mais ou menos Tá mais ou menos Tá quase caindo ali Mas tudo bem Parecido Parecido sim Vai, vamos lá Oh, golfinho Golfinho Só foi na versão 1.3 pra frente Mas o golfinho também parece um pouco com o golfinho da vida real Olha só como é que é Olho bem puxadinho Bem bonito mesmo Diamante Mas, galera Eu acho que essa foto aí não diamante da vida real Eu acho que isso é uma montagem Eu não sei Não sei Agora Não sei Sabe dizer se você é um diamante de verdade Ou se é um diamante É Montagem Ou um diamante falso Porque diamante é uma coisa muito rara, né Tipo Nunca vi um diamante na minha vida Você já viram um diamante na vida de vocês Tipo Na frente Assim de vocês Não sei se um tamanho de diamante é desse tamanho não Mas Parece Parece Esse foi um diamante Parece um pouco Vai, vamos lá Isso mesmo Ó A tartaruga A tartaruga até que não parece muito, não A tartaruga é meio estranha no Minecraft, né, galera Sei lá É meio diferente da vida real Porque, assim Eu moro no Nordeste Ou seja Eu tô acostumada a saber o formato da tartaruga Não sei se vocês Também já viram uma tartaruga na vida real Mas, querendo ou não A tartaruga no Minecraft é meio diferente É um pouquinho diferente Vai Ó, vamos ver como é que é Vai Parecido Parecido Vai Alex Caramba Parecidas É, porque pra quem não sabe O Steve é homem E a Alex é mulher Você Quando você vai jogar Minecraft lá por uma vez Você pode escolher Ou ser a Alex Ou ser o Steve O Steve é o homem Ah, do que ser mulher Parecidas Baú Nossa Mas esse baú aí Caraca Que baú velho Nossa Mas parece mesmo Parece um baú de verdade mesmo Não parece Bonito Bem bonito Só um pouquinho, velho Ó Machado E pelo menos isso aí é um machado de verdade Machado que realmente Serve pra cortar as árvores E também é bem parecido Vai Bem parecido mesmo Ai, mocega Que agonia Caramba Tem agonia Nossa Mas Parece também Mas olha só Que agonia Ai Caramba Que agonia Nossa Que agonia Ouro Olha Ouro 200 gramas de ouro ali do lado E um ouro do Minecraft Parece Parece sim Parece bastante Esquilates do ouro ali Aqui embaixo Ender Dragon Galera Não existe dragão na vida real Infelizmente Já pensou se os dragões Acabassem com o mundo Você vai pensar Mas não existe Dragão Dragão é só coisa Tipo Que foi criada Na verdade Vocês sabem a história do dragão Eu não sei a história dos dragões Tipo Como eles foram inventados Onde surgiram Quem inventou Quem pensou nos dragões Mas os dragões não existem Tá galera Mas parece Com essa imagem aí Parece até Se o dragão fosse mais escuro Com a pele mais escura Parecia ainda mais Ovelha Normal Parece também Só que a cabeça Não parece muito não Porque é quadrada Tocha Caramba A tocha parece mesmo A tocha é quase igual Nossa Esse é aquele bicho Bem chato Que se você faz qualquer coisa Ele bate em você Nossa Que agonia Ai Que agonia Parece um carrapato Raposa Caraca Olha essa raposa Nossa raposa aí do vídeo É bem bonita mesmo Eu não me lembro de ter visto Raposa no Minecraft ainda Galera Deve ter sido de alguma atualização Ah O cara O cara fez um ghost Na vida real Meu Deus Um guest Um guest Falei errado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ó Um supando Parece muito também Bem parecido Os dois O que mais Vai Nossa É mesmo Eu não lembrava Eu não lembrava que a lula Do Minecraft Existia na vida real É verdade galera A lula A lula Do Minecraft Foi inspirada Na lula Da vida real Eu não sabia disso Eu não me lembrava Nossa ó Ó uma lula Quantos tentáculos tem uma lula Acho que são oito Eu acho Eu vou chutar que são oito Ou são oito Ou são nove Eu não me lembro Mas é uma coisa assim Desculpa aí galera Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Acertei oito Ó a espada Caramba A espada aparece também Eu nunca vi uma espada assim Na verdade eu acho que já vi sim Eu já vi em um museu Lá de Lá em Recife No museu Brennan Eu acho que já vi em um espada lá Mas eu não lembro não Faz muito tempo Ó o pigmeu Caraca Galera O que vocês acharam de adotar um pigmeu na vida real Já pensaram? Ia ser uma boa ideia Ia ser uma boa ideia Já pensou Ter um pigmeuzinho aqui Maranã do meu ladinho Ia ser muito legal Ai caraca Eu sonho muito né galera Isso aí Porquinho Tá que mais Que mais Urso polar Parece E no Minecraft Quando você bate nesse urso Ele ataca você Talvez esse urso polar Na vida real também Se você É Se você chegar perto dele Ele ataque você também Então tem que tomar cuidado Enderman Porque o Enderman não existe na vida real Claramente Olha aí Engraçadão Engraçadão Só não pode Teletransportar Tá Na vida real Não tem como Gatinho Nossa Mas isso aí Parece mais um Um leopardo Uma onça Do que um gato Mas tudo bem né Esse gato aí Parece mais um leopardo Um bicho assim A galinha A galinha É parecida Vai Quer dizer Na verdade nem tanto Aí tem o magma cube Que é o bloco de magma E aí tá a magma Que é aquela parte da lava Não se parece em nada Nada Porque é um bloco E ali é em espécie Aí tem aqui uma vaca A vaca também não parece muito Porque a vaca Ela é marrom E aí a vaca é branca Ela é estrada Mas parece mais ou menos Aí parece um pouco Vai que mais Olha esse papagaio Olha que bonito Parece sim Maçã Que? Existe maçã amarela? Eu não sabia Eu sabia que existia maçã verde E maçã vermelha Agora maçã amarela Eu nunca ouvi falar Tá aí galera Agora eu quero saber Vocês já comeram maçã amarela Na vida de vocês? Eu quero saber de verdade Se vocês já comeram maçã amarela Alguma vez na vida de vocês Comenta aí nos comentários E se existe mesmo Aí deve ser maracujá Alguma outra fruta Mas eu acho que isso aí Não é uma maçã dourada não Acho que esse cara aí Tá mentindo Um bloco de terra Parece Só porque a terra Não é em bloco Na vida real A terra é Qual palavra Um gato Então ali não era um gato não Ele era um leopardo mesmo Aqui é um gato de verdade Parece também Que animal Que animal O TNT também não parece Dinamite 60% nitrogiciclo Não sei o que é isso Não faço a mínima ideia Só sei que aí deve fazer Uma baita explosão O guardião O guardião também não existe Não existe na vida real Engraçado Engraçadão Engraçadão você A inchada Parece E agora E agora E agora o guest Também não existe na vida real Olha só O guest não O blaze O blaze também não existe na vida real Então O lobo Nossa Mas o lobo Também não parece Mais ou menos Parece mais ou menos O homem porco Também não existe na vida real Então ele só fez Uma brincadeirinha aí O que mais Nossa Que que é isso A slime em cubo Só que Tá cheio de brinquedo Dentro da slime Nossa Que agonia Tá dando um pouquinho de nojo Ó Então Tem um montão de brinquedinho Dentro da slime Nossa Cavalo O cavalo parece O cavalo parece Fala a verdade O cavalo parece O cavalo parece Com o cavalo da vida real De verdade Ah não Ah não Esse Steve não Esse Steve não Esse Steve não Meu Deus Vou nem ver Vou nem ver Ah Bacayu Como é o nome desse peixe mesmo É Bacayau Bacay Ah vai Vou deixar aí na tela Aparecendo o nome É Bacayu Bacayu É uma coisa assim Na vida real Se eu não me engano Ele Ele se enche Né Mas também tem O estrela Que o estrela Ele vai lá E pode furar Seu pé Então tem que tomar cuidado A bruxa Ah Não existe bruxa Também na vida real Então De buenas De buenas De buenas E A picareta A picareta Caraca A picareta Que picareta grande O Iron Golem Também não existe Então Tá aí o Iron Golem E um zumbi Meu Deus Ainda bem que isso é uma fantasia Caraca Que medo Caramba Caramba Aí tem outro zumbi Também Zoeiro Nossa Meu Deus Creeper Creeper Ah Meu Deus Olha o bebê Olha o bebê Meu Deus Aí vai lá A criança Cresce E vira Uma adolescente E não gosta De Minecraft Só gosta De Roblox Aí Você viu De que? Não sei De nada Meu Deus Caramba Olha esse Creeper Olha esse Creeper Realista Nossa Caraca Dá medo Né galera Aí tem Outra projeção Do Creeper Na vida real Legal Legal Legalzinho Legalzinho Vai Então é isso aí galera Este vídeo Vai ter uma Continuação Se vocês deixarem Muito like Se vocês deixarem Muito like Eu trago Mais vídeos Nesse estilo Pra gente reagir Juntos Se vocês gostaram Do vídeo Também Fortalece um like Ou seja Afinal Senta o dedo no like Se inscreve Ativa o sininho E não se esquece Também De passar nas redes sociais No meu TikTok Que é Underline Nathan Nunes Underline Tá tudo aí na descrição É só clicar Um beijo Para as meninas Um abraço para os meninos Ou um beijo Para os meninos Um abraço para as meninas Foi muito legal Gravar esse vídeo Eu quero gravar a parte 2 Logo Então deixa o like É isso Valeu Falou E tchau Falou E tchau E tchau E tchau E tchau